Fala galera, aqui é o Vini e hoje nós vamos mais uma vez falar sobre os tão adorados aliens supremos Mais especificamente algo que acontece no primeiro episódio do Supremacia Alienígena, o episódio Fama Onde o Ben-Apoi se destransformar do Macaco-Aranha Supremo, seus olhos por um breve momento brilham em rosa Então aqui nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar o que poderia ser isso E meio que criar uma espécie de what if, de como seria a história caso isso tivesse sido levado adiante Já que o diretor da série Dwayne Macduff havia dito que um episódio explicando esse brilho nos olhos havia sido escrito Então aparentemente, originalmente a intenção deles era abordar esse aspecto Embora uma das roteiristas chamada Charlotte Furleton já disse que isso na verdade era um erro de animação Porém, como podemos ver o Dwayne já confirmou que isso era algo a ser explorado Mas antes da gente se aprofundar no assunto, vamos relembrar como funcionam os supremos na série Basicamente, o Super-Homan Eletrix faz uma simulação de um milhão de anos teóricos com a espécie do alien Assim, basicamente ocorre a evolução da maneira que a gente conhece, a partir da seleção natural Onde os seres tem que ser mais adaptados ao ambiente em que eles vivem Assim, eles se desenvolveriam para ficarem mais fortes e resistentes No caso, no pior cenário possível Por isso que os supremos são tão mais poderosos do que as versões padrões dos aliens Enfim, voltando aos olhos brilhantes Eu acho que é muito fácil para a gente conseguir relacionar isso ao mana Que é geralmente representado na cor rosa E a gente vê o olho da Gwen brilhando rosa diversas vezes quando ela usa seus poderes Então, é fácil a gente conseguir considerar de que os supremos teriam algo a ver com o mana Em sua história alternativa que acabou não sendo levada adiante Então, eu estou aqui para a gente fazer essa espécie de What If Ben 10 aqui Para a gente considerar como seria se os aliens supremos fossem criados a partir do mana E não por um processo de seleção natural Bem, nós sabemos que quem criou a função evolutiva foi o Albido E a gente sabe também que desde que ele pegou um Omnitrix para si Ele se tornou uma cópia exata do Ben Logo, a gente sabe que o Ben é neto da Verdona Ou seja, ele tem a possibilidade de ser parte anodita assim como a Gwen Tanto que o Ben 10.000 que aparece em Superman Serenism Ben 10.000 retorna Aprendeu a utilizar alguns poderes de mana E assim o Albido utilizaria esse aspecto de seu material genético Para aprimorar o Omnitrix e criar o Super Omnitrix Só que dessa vez utilizando a sua mana para aprimorar os aliens A relação entre o Azimuth e os Supremos também poderia mudar Pois nós sabemos que originalmente o Azimuth não gosta dos Supremos E que ter eles é implorar por problemas graças a função evolutiva O motivo para isso é que os Supremos são criaturas não naturais Feitas em um cenário muito doloroso E são criadas para a batalha E algo que traz uma desordem natural Coisas que o Azimuth repudia Já que ele criou o Omnitrix para ser um instrumento de paz E a presença dos Supremos no Super Omnitrix O transforma em uma arma E nesse caso aqui Esses aspectos até que se manteriam da mesma forma Já que os Supremos ainda fariam que o Super Omnitrix Transformasse em uma arma Porém teríamos também a relação com a parte mágica Já que o Azimuth já deixou claro algumas vezes Que ele deixa essas coisas bem separadas Como por exemplo quando chamam a Ascalon De um artefato mágico E ele mesmo diz que ela é feita de ciência E não tem magia ali Por mais poderosa que ela seja Não é magia, é ciência A sua ciência Eu já disse que não é magia Vocês não conseguem entender Então o Azimuth não gostaria de ter seu dispositivo Mesclado com magia Até porque isso no geral também traz muitos problemas Como a gente pode ver no filme em 3D Ben 10 Destruição Alienígena Que quando a Gwen usa um feitiço Que acaba pegando no Omnitrix Muitas coisas ruins acontecem Logo o Azimuth também teria esse tipo de preocupação De separar a ciência da magia Para evitar qualquer problema Também podemos trazer aqui uma questão sobre existencialismo Já que os supremos seriam criados através de um processo artificial E isso nos leva diretamente ao que poderia acontecer no episódio sacrifício supremo Onde originalmente nós descobrimos que os supremos criaram consciência E não querem mais ser controlados pelo Ben E querem sair do Omnitrix E para isso eles decidem que devem matá-lo Aqui nesse caso a magia seria a responsável pelo supremos criarem consciência Coisa que acaba fazendo bastante sentido ainda mais relacionado ao que eu disse antes sobre a magia no Omnitrix Como isso causa diversos problemas Então os supremos criariam consciência Só que dessa vez o problema deles seria provindo do vazio existencial De eles serem seres não naturais Que foram aprimorados com mana E na realidade não deveriam existir O episódio poderia abordar essa questão do existencialismo Sobre a sua importância no mundo e na sociedade E como cada indivíduo tem sua importância independente de onde ele tenha vindo Mesmo eles sendo seres não naturais Aqui eles aprenderiam que mesmo assim eles podem ter uma vida e fazer seu papel Após o sacrifício do Ben eles sairiam do relógio E a gente entenderia que graças a raiva dos supremos O mana deles havia ficado corrompido Se tornando o mana sombrio O que fez com que eles perdessem o controle Então poderíamos ter até uma participação da Verdona Para ajudá-los a entender sobre o mana E também fazer com que os supremos enxerguem um propósito para si E o Azimuth então deixaria o Ben manter os supremos até o fim da série Dessa vez porque ele viu como o Ben se sacrificou e como ele evoluiu como pessoa E assim tendo visto uma ponta de esperança em sua atitude Para finalizar vamos falar um pouco sobre os poderes dos supremos Já que como eles seriam mesclados com mana e magia Eles poderiam ter alguns poderes relacionados a isso Com algumas capacidades de mana E também a magia ajudaria a explicar alguns poderes que não parecem muito lógicos evolutivamente Como por exemplo o poder do normossauro de disparar ossos como mísseis Que acaba sendo algo muito estranho Claro que eles tentam explicar biologicamente Que ele trocou a capacidade de crescer A capacidade de seus ossos se moldarem para ele ficar maior Para ele se distorcer e conseguirem ser disparados como mísseis A magia do falso conto poderia servir para explicar essas coisas de maneira mais fácil Que no caso é só falar que é magia que a gente consegue aceitar praticamente tudo O que no final das contas faria com que os supremos pudessem ter poderes ainda mais inimagináveis Já que a magia em Ben 10 ela não segue regras E poderia abordar praticamente qualquer coisa Mas enfim esse foi o vídeo que a gente imaginando aí Como poderia ser essa história dos supremos relacionados aos olhos brilhantes do Ben no episódio fama Aproveita e já deixa aí nos comentários o que você achou E se você tem alguma ideia para essa história aí também Ou se você tinha algum outro tipo de teoria para os olhos brilhantes também é muito bem-vindo Mas é isso, muito obrigado por acompanhar até aqui Deixa o like aí se gostou, se inscreve no canal para continuar acompanhando os vídeos É isso aí galera, falou!